Fala Galera Eita Vocês viram a vinheta? É isso ai gente, agora eu mudei Eu sou teen Pera ai gente, pronto, consegui ir Fala Galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Yeah Gente, estamos aqui com mais um vídeo Galera, essa vez estamos aqui com Sonic 1 É galera O portão de anúncio É isso ai gente, agora eu mudei Eu sou teen Meu deus Mano, quero passar a fase e o anúncio feio nos atrapalha Toda hora, a gente chegou assim Anúncio feio nos atrapalha Espero que não venha de novo, beleza Logo Ah mano, que droga Perfeito Toda hora me fazem perder anéis Mas onde a gente está começando essa aventura Eu quero que você deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para sempre receberem Todas as novas aventuras Então bora lá né Espera Vamos esperar esse cara aqui Ai Ah velho Eu acho que... Ah, acho que já deu errado Mano, já deu errado aqui já velho Olha, o que é isso vem? Caramba Beleza Não consegui mais Uh Agora talvez eu não vou morrer Eu tinha morrido daquela vez, mas agora eu não vou Não vou morrer agora Agora é só correr Porque... Tá vindo aqui pra cima gente Tá vindo Vem vindo Tá vindo, tá vindo Corre, corre, corre Sai daqui Caraca Vou fugir Nossa, nossa fuga Nossa fuga da lava foi muito top Não Oh bicho chato Meu Deus Meu Deus Esse robô Esse robô aqui do pirô Não tá muito fácil não, viu Caraca Uh 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 Não 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 Mano Caraca Caramba né Cara Tem que ficar Mano, eu tô passando raiva Eu tô passando raiva velho Cara, eu tô passando raiva Mano, acho que você sabe que não tem não não velho Porque Acho que Acho que eu tô fazendo tudo desconcentrado Então eu não vou fazer não Tô indo muito rápido porque eu sou o The Flash Sonic supera a Flash Vamo lá Isso Uh, uh Beleza Vamo lá Sonic, você tem que superar o Flash Sonic supera a Flash Vamo lá Vamo lá Isso Boa Conseguimos Boa Bora Uh Não Ah velho Caraca Vocês viram a vinheta? Meu Deus É isso aí gente, agora eu mudei Eu sou o Team Eu sou o Team Vou lá Você vai Vou botar mais Eu vou botar mais Eita Ih, agora esse aqui de novo Esse aqui de novo Bora ver Isso me ajuda Beleza, vou ficar esperando aqui Uh, uh Beleza Agora sim de novo Vou vir aqui Uh, consegui Isso Cuidado, cuidado, tem um bicho aí Beleza Boa Ué, pera, tem que esperar aqui Calma aí, esse negócio sair E entrar de novo Esperar aqui Esperar você Encontrei um negócio aqui Ih, agora já era Uh Eita, eita Eita Esse fogo tá Maldito fogo Qual é o fogo? Fogo, fogo, fogo Mano, esse fogo é muito idiota, véi Claro, fogo idiota Ele perfeita Mano, esse fogo é muito Mano, esse fogo Nossa Tá passando Uh, uh Uh, uh Uh Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu zerar esse jogo aqui Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pompirinho Vem Uh Jolei Ah, mano Esse bicho aqui de novo Cuidado Cuidado, Kevin Não, Kevin Não é pra você cair no fogo Isso, boa Isso, você não morre no fogo Isso, boa Não precisa nem Isso Isso, você não morre Isso, boa Não Gente, vou Mano, tô passando Ah Sonic Cara Será que eu nunca vou conseguir Passar essa fase, véi Vocês viram, Vietinho Cara, será que eu vou conseguir Passar essa fase até que hora, véi Agora eu mudei Eu sou teen Não, melhor Eu sou teen Mano, ai Que droga, véi Assim não dá, viu Não dá pra passar essa fase do Sonic não, véi Não dá não Então, eu vou passar aqui Toda a fase do Sonic Já volto Beleza, galera Consegui passar Uh Conseguimos Finalmente Agora só falta a terceira Pra gente Acabar com O Dr. Robotnik Ae, bora ganhar dele Vamos sentar, né Barbell Zone Act 3 Vamos lá É o chefão agora Agora eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso O que é que eu tô ali? Tudo bem, né? Ah, é anúncio, velho! Cara, anúncio chato! Eu não tenho tempo pra anunciar não, eu tenho que passar a face do Sonic. Gente, por... Desculpa, gente, desculpa eu não tá falando nada, mas é que tá difícil. É que tá difícil. 10 spools! Ai! Pelo menos eu não perdi nenhum anel, nem nada! Uh! Uh! Eu quero morrer! Não! Eu dei de cara a cara com um bicho aqui. Beleza! E vai indo! Uh! Beleza, pelo menos a gente tá chegando. Sai daí, eu quero passar essa fase! Não! Que droga! Ah! Tá, bora logo! Pelo menos a gente montou aqui! Haha! Haha! Faze! Pensou que eu tinha morrido? Não, morri não! Mas, peraí! Peraí! Uh! Beleza! Eita! Mano! O 1 eu acho mais difícil, cara! Eu acho o 1 mais difícil! Ai, ouviu? Eu tô morrendo! Por causa de quê? Do... Negócio que fica me atrapalhando! Gente, eu vou desistir de jogar sangue 1, velho! Não vou trazer 1, velho! Porque... Mano, tá difícil! Tá, fica... Vamos para... Vamos para não correr mais rápido! Porque... Eu sei que a falsidade do Sonic tem a mania de correr! Ó! Vamos esperar um pouquinho aqui! Ver se pular e correr! Eita! E agora o que eu faço? Olha isso, velho! Isso! Eu tô caindo, velho! Eu vou morrer, velho! Daqui a pouco! Ai, ouviu? Que raiva do Sonic! Tchau! 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 Mano, esse foi o vídeo, cara! Mano, não tem como, velho! Não tem como! Não tem... Eu vou... O que que eu faço, velho? O que que eu faço, gente? Será que eu continuo ou não? Não sei, né? Porque tá difícil! Tchau! Então, gente, esse foi o vídeo! Se vocês quiserem que eu tentar revanche contra esse jogo, dê seu like! Então é isso e tchau! Tchau! Tchau!